MK não para É isso aí belezinha, chegamos ao final da gravação do single Sou Deus, foi a participação da irmã Eliane, olha como que ela tá linda gente, foi assim emocionante, gravamos muito, inclusive só pra deixar assim registrado, teve chuva, não aqui dentro, do lado de fora claro, mas dessa vez teve castelo, verdadeiras princesas né irmã Eliane, gente estou muito feliz de participar deste projeto, está lindíssimo, estou aqui encantada com tanta beleza, uma equipe maravilhosa, gente aguardem, vocês não pedem por esperar, está lindíssimo, porque a MK não para, irmã Eliane já aprendeu hein, já aprendi, Deus abençoe, Só Deus, que sempre estou na frente da beleza, só Deus, que vale, foi no final da minha igreja, só Deus Música Música Música